Se eu tiver átomo com mais de um elétron, eu estou mostrando para vocês que eu não posso pensar em orbital atômico puro. Eu tenho dificuldades em fazer isso. Está certo? Se vocês vão ficar fazendo a estrutura de molécula, mostrando os elétrons como cruzinha e bolinha, provavelmente vocês não vão ter problema. Mas não vai dar mais para fazer isso. A gente tem que entender o que está acontecendo microscopicamente na estrutura eletrônica. Então usar orbital atômico não dá. A molécula de água teria uma geometria de 90 graus. Ela não tem. Não tem. Eu sei que é perto de 102 graus. Como é que eu explico isso? Não dá para explicar usando orbital atômico puro. Eu vou misturar esses orbitais. Essa é uma abordagem de uma das teorias para explicar a ligação química, que é a teoria da ligação de valência. Quando eu falo isso aqui, quando eu faço isso, eu digo ao par isolado aqui, esses elétrons são do oxigênio. A teoria da ligação de valência, ela tende a localizar os elétrons sobre determinados átomos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou contando para vocês que é muito comum em química, a gente misturar essas duas abordagens. Está certo? Então, isso aqui, ah, então a hibridização é a verdade absoluta. Não. Na teoria dos orbitais moleculares, não necessariamente isso aparece. Fala. Não. Você tem que misturar a única situação, porque tem que ter um pouco de bom senso na história toda, né? Então, o que faz sentido, pensando em termos de mistura, é misturar orbitais que tem uma energia próxima. Você pode misturar orbitais D, por exemplo, se você tiver um nível 3 envolvido. Você pode ter uma hibridização do tipo D2-SP3. A gente vai ver, né? Pode acontecer em algum caso. Por que a gente não vai ver hibridização D2-SP3? Porque ela se aplica em algumas situações e para vocês é muito mais útil entenderem o conceito de hibridização. A partir daí, o que vocês estão misturando é função de necessidades específicas. Tá bom? Tá claro a ideia de hibridização? Então, olha, com hibridização eu chego no mesmo resultado do VSPR, que é um modelinho extremamente simples. Diga já. Como se faz o nível de um orbital e um então, são quatro orbitais. O máximo de repulsão, como são quatro orbitais iguais, o máximo de repulsão que eles vão ter no espaço é segundo os vértices de um tetraédrico. É um arranjo tetraédrico. É por isso que o metano, por exemplo, se eu tiver a hibridização SP3 para o carbono, eu vou formar o metano, por exemplo. Se eu combiná-lo, esse carbono com hidrogênios. Então, a geometria do metano é uma geometria tetraédrica. Por quê? Porque é o máximo de repulsão no espaço desses orbitais. Como eles têm elétrons, eles sempre vão procurar o máximo de repulsão. Agora, o que nós vimos na animação da aula passada, que eu vou repetir agora, é que eu não preciso misturar, eu não preciso misturar o S com os três P's. Eu posso misturar, por exemplo, um orbital S com um orbital P. E aí eu vou ter a hibridização e eu vou obter dois orbitais SP. Por quê? Eu tenho um S e um P, dois orbitais atômicos. Vou obter dois orbitais SP. Qual é a geometria desses orbitais? dois, dois, oi? Linear, 180 graus. Então, esses orbitais P, eles ficam assim, ó. Porque são dois orbitais. Aí vocês falam, poxa, mas você só pegou um P? E os outros P? E os outros P? Continuam lá como P, não estou misturando. Aí vocês falam para mim, ah, Adalva, mas por que você está fazendo isso? De novo eu respondo, não tem que perguntar para mim, tem que perguntar para quem criou o modelo da hibridização. E a ideia é você justificar a existência de compostos como etino que são lineares. Está certo? Então, eu pego um orbital S e um orbital P. Os outros orbitais vão permanecer como orbital P. Então, olha o que vai acontecer. Se eu pego um S e um P, eu vou ter dois orbitais híbridos. Eu continuo com dois orbitais P puro. Quantos elétrons eu tenho? Carbono. S e P. Eu pego um S e um P para fazer dois orbitais híbridos. Eu pego um atômico, dois atômicos, gero dois híbridos. Sobram os dois P's, que não foram misturados. Quantos elétrons eu tenho para distribuir nesses quatro orbitais? Quatro. Esses dois e mais esses dois. Portanto, eu vou ter um elétron em cada orbital híbrido e mais um elétron em cada orbital P. No caso da hibridização S e P, eu tenho uma energia menor para o híbrido do que para os P's. que tanto faz, né? Porque são equivalentes. Eu tenho uma coisa assim. Hibridização SP, Mica. Híbrido SP, desculpa. Um outro orbital híbrido SP, 180 graus, máximo de repulsão. Nessa hibridização SP, o carbono, ele ainda preserva os elétrons P. Então, se ele vai formar, no caso do C2H2, né? O etino, a ligação carbono-carbono envolvendo os híbridos vai ser uma ligação sigma, recobrimento frontal. Esse outro orbital híbrido, aqui e ali, vai receber o hidrogênio, também recobrimento frontal. Tá? Então, dá a mão, Samara. Compartilhou com o hidrogênio, recobrimento frontal. Compartilhou outro elétron, recobrimento frontal. Como é que eu faço agora as outras duas ligações carbono-carbono? Pode romper. Como é que eu faço agora? Bom, tanto esse carbono quanto esse carbono aqui, além desses dois orbitais híbridos, eles ainda têm um P e tem um outro P. Vou ter que abusar. Faz assim. Ih, você fica de pé para mim? Fica de pé. Pronto. Não. Né? Faz assim. Fica de frente para mim. Então, os híbridos estão assim. Tá certo? Então, teve recobrimento frontal. Mas ainda sobrou dois orbitais P que não participaram da hibridização. Eu só peguei um P. Onde é que eles estão? Um assim, outro assim. Esses dois orbitais P aqui, recobrimento lateral. A primeira ligação dupla. E esse aqui vai fazer a ligação tripla. Recobrimento lateral também. Vocês entenderam? Para eu poder dispensar a mica. Então, vamos fazer de novo. Mica, desculpa abusar. Fica normal. Primeiro, os híbridos. Para eu fazer o híbrido, eu vou pegar um orbital S e um dos P. Eu não vou pegar os outros dois. Só um. Eu estou misturando dois orbitais atômicos. Eu vou obter dois orbitais híbridos. Tá certo? Máximo de repulsão dos orbitais híbridos? 180 graus. Então, carbono-carbono no composto que eu estou dando como exemplo, que é o C2H2. Vocês sabem que nesse composto aqui eu tenho uma ligação simples carbono-hidrogênio, uma ligação tripla com o carbono e uma outra simples. Então, a primeira ligação carbono-carbono envolve o orbital híbrido. Recobrimento frontal dos orbitais. Aqui e ali eu vou ter o hidrogênio fazendo também uma ligação sigma. Por enquanto, tudo bem? Mas eu não tenho só esses orbitais híbridos semi-preenchidos. Eu tenho os orbitais P com os quais eu não mexi. Tá certo? Porque eu vou ter um, dois orbitais híbridos e vou ter os dois P's puros. E tenho quatro elétrons. Isso quer dizer que eu vou ter um elétron em cada um desses orbitais. Um em cada híbrido e mais um em cada orbital P. Então, fizemos a ligação sigma recobrimento frontal. Tanto esse átomo de carbono quanto aquele átomo de carbono tem um elétron no orbital P e tem um outro elétron no orbital P. Certo? Então, obrigada. Além da ligação sigma, eu tenho esses dois orbitais atômicos P's puros que tem um elétron cada um. A ligação não é sigma porque não é frontal. É lateral, ó. Lateral recobrimento. Isso é uma ligação pi. Isso aqui não é frontal. É lateral. Ligação pi. Então, aqui eu tenho uma ligação sigma que vem do recobrimento frontal dos orbitais híbridos e aqui eu tenho duas ligações pi que vêm dos orbitais P. Melhor que isso eu não consigo fazer, gente. Obrigada, amiga. Quem não entendeu? Alguém não entendeu? Não, eu entendi. O que eu não entendi é assim, o Px, o Py e o Pz eles têm mais ligação segundo o diagrama. Como eles vão formar uma ligação pi que é mais fraca do que sigma? Só porque eles não estão recobrindo o frontal? Então, de novo, não é uma... O jeito mais simples que eu posso te responder é assim. O recobrimento lateral ele não é tão efetivo quanto o frontal. Mas quando eu falo isso eu já estou usando uma outra linguagem que é da teoria dos orbitais moleculares. Então, quanto mais você tem recobrimento entre os orbitais mais forte é essa interação. Quanto menor o recobrimento mais fraca. Então, aquela energia não vai influenciar em nada na ligação sigma-Py? Não. É só do jeito que eles se encaixam? Sim. Vocês entenderam? A gente pode repetir a animação de novo? Eu vou passar rapidinho porque a gente já viu. Então, esses carbonos como é que eu explico as quatro ligações? Eu explico as quatro ligações através da hibridização SP3. Se não tivesse hibridização SP3 eu teria esses orbitais aqui formando ângulos de 90 graus e não seriam orbitais híbridos. Seriam orbitais P puros. Então, dois desses orbitais híbridos eles vão ter um recobrimento frontal que é o recobrimento sigma e os outros orbitais híbridos vão ter recobrimentos frontais com os orbitais 1S do hidrogênio. Então, vocês percebem a ideia de compartilhamento? Os elétrons agora passam a ser compartilhados entre o carbono e o hidrogênio. Então, nesse caso eu só tenho ligação sigma. Só tenho ligação sigma. agora, a gente pode ir para um para uma outra molécula por exemplo, o C2H4 aonde eu tenho um outro arranjo geométrico e notem que a molécula de C2H4 o eteno ela é planar ao contrário do etano o etano ele tem aquele arranjo cada carbono tem um arranjo tetraédrico então ela não é planar a molécula de eteno sim é porque eu tenho aqui no carbono central nos carbonos centrais eu tenho uma ligação dupla como é que eu explico essa ligação dupla? eu explico assim eu tenho hibridização SP2 um orbital S com dois orbitais P se eu misturo um S com dois P eu tenho três orbitais misturados que vão me gerar três orbitais híbridos SP2 o máximo de repulsão no espaço de três orbitais é no plano 120 graus é o que eu tenho aqui tudo isso a gente viu no VSPR então eu tenho uma repulsão frontal perdão um recobrimento frontal ligação sigma como eu também vou ter ligação sigma dos hidrogênios com esses outros orbitais híbridos pronto formei todas as ligações sigma mas olha o que acontece na hibridização SP2 eu peguei um orbital atômico S e dois orbitais P sobrou um orbital P puro esse orbital P puro ele tem um elétron é ele é esse orbital P puro que está localizado aqui perpendicular ao plano que tem a ligação sigma onde estão os carbonos e os hidrogênios os orbitais P estão perpendiculares então eles vão fazer um recobrimento lateral vão fazer a ligação P que compõe a ligação dupla então se eu tenho uma ligação dupla uma é sigma e a outra é P então aí perpendicular ao plano eles vão fazer um recobrimento lateral pronto a ligação P o que a gente está vendo aqui é a distribuição da nuvem eletrônica então o que a gente está vendo é que a ligação Pi ela tem dois lobos um acima do plano e um abaixo do plano como eu já falei para vocês no caso do anel benzênico no anel benzênico eu tenho as ligações carbono e hidrogênio eu tenho os elétrons Pi acima do plano do anel e o outro lobo abaixo do plano do anel finalmente o etino eu tenho dois átomos de carbono dois átomos de hidrogênio como a gente já falou a hibridização aqui é SP hibridização SP significa um recobrimento que um recobrimento na ligação tripla um recobrimento vai ser frontal e os orbitais P vão fazer o recobrimento lateral para a ligação Pi então aqui ó recobrimento frontal faço a ligação simples carbono-carbono aí faço a ligação sigma-carbono-hidrogênio só que agora eu tenho dois orbitais P um aponta para vocês e o outro aponta para cima cada um desses orbitais P puro vai fazer uma das ligações sigmas então quando eu tenho três uma ligação tripla como aqui uma é sigma e duas são Pis como a gente está vendo aqui então não confundam quatro lobos desse orbital molecular com quatro ligações não são uma ligação Pi ela tem dois lobos portanto duas ligações Pi eu vou ter como eu tenho quatro lobos vocês percebem como que essa ligação carbono-tripla carbono como que ela é suscetível de ataque por espécies que são deficientes de elétron eu tenho uma concentração enorme de elétron aqui então espécies eletrofílicas vão atacar essa ligação química diga lobos é cada uma dessas partes aqui por que tem duas para uma ligação Pi porque como é que eu respondo isso de um modo simples para você o mais simples é isso eu queria muito que as coisas fossem simples assim gente mas queria muito mas esses modelinhos aqui eles são ótimos né quem posso ela pediu mais um exemplo daquilo ali vou pegar a amônia tá NH3 se você não pensa em orbital híbrido como é que é a distribuição como é que é a configuração eletrônica do nitrogênio o nitrogênio ele tem número atômico 7 portanto ele tem configuração eletrônica com S2 2S2 2P3 tá certo se eu não penso em hibridização eu tenho um elétron em cada orbital P PX PY e PZ só que os orbitais P eles tem um arranjo de 90 graus no espaço eles são ortogonais não é então a molécula de amônia a ligação o ângulo da ligação hidrogênio nitrogênio hidrogênio seria de 90 graus todos eles eu sei que não é isso então é claro que eu não posso usar orbital puro como é que eu resolvo o problema eu faço uma hibridização aí você fala aí você fala pra mim quantos orbitais eu vou misturar no caso a gente já sabe quantos orbitais a gente tem que misturar porque a gente viu do VSPR que a geometria da amônia ela vem da geometria tetraédrica a gente achou um par isolado no nitrogênio tinha três pares ligados a repulsão de quatro pares é um arranjo tetraédrico é por isso que a amônia era uma pirâmide trigonal então eu sei que eu preciso de quatro orbitais híbridos pra poder ter essa estrutura tetraédrica então o que que eu vou fazer eu vou misturar orbital S com três orbitais P quando eu faço isso eu misturo um orbital S com três orbitais P eu tenho quatro orbitais atômicos misturados isso vai me dar quatro orbitais híbridos SP3 quando eu coloco esse três aqui não quer dizer que eu tenho três elétrons aqui quer dizer que eu estou pegando três orbitais P o que que eu vou ter então agora né se eu for fazer uma distribuição de energia então eu tenho aqui um S2 aqui no 2S2 e 2P6 eu misturei e fiz os híbridos então no lugar de eu ter 2S2 e 3P eu vou ter 1, 2, 3, 4 orbitais híbridos SP3 quantos elétrons eu tenho no total contando um S 7 então esse aqui está com uma energia longe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olha o par isolado do nitrogênio então eu tenho quatro orbitais um está totalmente preenchido e tenho três disponíveis para ligação se eu coloco aqui os hidrogênios que tem configuração S1 eu vou formar três ligações sigmas qual vai ser a geometria da amônia de novo a repulsão de quatro orbitais né um ângulo mais fechadinho do que o que eu tenho no tetraedro o bruxo o que eu tenho e eu tenho